Música No momento 50, em tudo mais a minha família, mais a minha morte. Embedem bem, nós nós vamos ser que o nosso público vem datando um momento, um momento miserável, um momento corrupto da 4ª Administração do Sul do Médio André, da 4ª Administração do Doutor Pitágora. Nós dois, temos dois anos, que estamos na Antifa, nos damos pelo Brasil, o Palacal. É aqui, os professores do Zé de Doutor. Manifestação aqui, galera, próximo a Adriano, registrando aqui pra vocês. O pessoal voltado aí com a administração do prefeito aí, do Doutor Pitágora. O povo sai à rua pra luta aí, olha. Vamos lendo aqui no canal pra vocês essas imagens aqui. Manhã de sexta-feira, aqui no município de Candeias, Bahia. Bom dia, meus senhores, na verdade, é uma liberdade do serviço público, é mentira, que vai gostar de liberdade dos juízes, dos procuradores, dos magistrados, mentira. 90% da reforma da classe trabalhadora, o povo pobre, que vai sofrer com essa reforma. Ele muda a forma de cálculo, que atualmente é 80% dos maiores salários. Ele pega todos os salários e faz as ambas. Isso vai cortar, vai derrubar, porque ele vai dar o direito. A reforma trabalhista passou, né? Nós estamos sendo praticados. Nosso objetivo aqui, de estar na rua, é para que essa reforma da Previdência não faça. E para que esses votos também não sejam alavancados ainda mais pelo governo. Então, a gente vai pedir um minuto de silêncio contra os votos da educação e contra essa reforma da Previdência. de silêncio contra os votos da educação. O povo unido faz a força. É isso aí. Isso aí é Brasil, galera. A gente tem um Brasil melhor. Um Brasil melhor, um Brasil com dignidade, um Brasil que o povo possa vender com respeito. Vamos juntos aí. Compartilha esse vídeo. Brasil, galera. Olha aí, ó. Esse clode aí. Tudo congestionado aqui. Nós dois aqui juntos nesse vlog. Vamos direto para o canal aí. Tamo junto. No vlog. Pega lá, galera. O congestionamento aí, ó. Salve, Binho Game. Aí, Binho. Vem ver esse vlog aqui, Binho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.